Música Estamos de volta com a Esporte 10 e eu volto dando aquela mesma dica para você. Domingão na promoção, festa de prêmios, é dia de chances especiais para você levar 10 mil reais para casa. Aproveite, são 50 super chances. Você vai concorrer a 10 mil reais que sai na próxima quarta-feira. É só ligar para 8131, 2001, 8131, 2001. Ligue agora e faça como a dona Valdeia Silva Gonçalves e Armando José Amantes da Silva, que ganharam 10 mil reais. Está fazendo o que? Ligue. Quarta-feira tem uma bela de uma premiação, 10 mil reais. Deixa eu puxar aqui o nosso próximo tema, como eu disse no bloco anterior, é o futebol. Garotos de Terezinha estão se preparando para vertir a camisa do Grêmio. O teste vai acontecer em Fortaleza. A escolinha do Grêmio, em Terezinha, trabalha com 45 garotos, na faixa etária de 7 a 16 anos. Eles treinam com um único pensamento, jogar no Grêmio. Vestir a camisa do Grêmio, poder estar jogando profissional aí no clube. E se Deus quiser, treinar forte, físico bom aí. Se Deus quiser, estar lá em cima. Com certeza. Até porque o time é bom, a gente está muito para jogar bola. O professor Nena já está à frente da equipe há dois anos. Ele explica como funciona essa parceria com o clube gaúcho. Os jogadores, eles têm que ser avaliados primeiro pelo Grêmio, através de um vídeo, através de, aqui mesmo em campo, entendeu? A vinda deles, ou então a ida de alguns deles lá. Esses garotos, sendo aprovados direto, ficarão. Outros, não sendo aprovados direto, e que eles se interessam pelos garotos, eles voltam, continuam sem treinamento e tendo outra oportunidade. Outro ponto que chama a atenção são os treinos, que têm dias diferentes para cada categoria. Doze anos, que é terça, quinta e sábado, sábado pela manhã, terça e quinta à tarde. E segunda, quarta e sexta, essa turma é de treze, quatorze, quinze e dezesseis anos. Ô, Genésio, já tem um teste agora de A5 em Fortaleza. Como é que é trabalhar para esse teste? Como é que você está se preparando? É, tem que fazer muito físico, né? Porque os caras do sul são muito fortes. E se preparar muito para passar no teste. Estou me preparando aí melhor para esse teste, que venham fazendo treino físico, para chegar lá, para me fazer o melhor, entendeu? Sair de Teresina e fazer teste fora de casa requer todos os cuidados. A parte principal é a parte psicológica, juntamente com a família. Não só aqui no campo. A gente faz o máximo que pode, mas a família é a base de tudo. É a parte principal onde os garotos se apegam, entendeu? E que tem que estar preparado para enfrentar essa cultura diferente, não só no futebol, mas a cultura totalmente diferente de outros estados. E é o trabalho que o Nena faz com a sua escolinha, Nena Gol, que também tem uma franquia com... Uma franquia, né, Gilmar Silva, com o Grêmio em Porto Alegreia? Você é a franquia mesmo? É verdade. É regularizada, né? É um trabalho que já tem dois anos. Ele já faz um trabalho na base há muito tempo. Já teve também no Jockey Club. Primeiro foi no Eldorado. Foi para o Jockey, voltou agora com o Grêmio, né? Mas é um trabalho que já faz há praticamente 20 anos. Ele já revelou vários jogadores. No futsal e também no futebol de campo. Trabalho muito bom do Nena lá no Eldorado. Tá certo. Olha, se esses garotos sonham a invertir a camisa do Grêmio em Porto Alegreia, se no profissional, o presidente do Enxuga Rato, Jacob Júnior, presidente do Piauí Esporte Clube, já vê a possibilidade de fechar com grandes empresas para a próxima temporada. Sabe por quê? Porque vem Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Para a diretoria do Piauí Esporte Clube, a temporada de 2015 já começou. Pois já estão correndo atrás das empresas patrocinadoras. Esse mês de outubro a gente está fechando com as empresas para que em novembro a gente, já com o planejamento todo organizado, colocado no papel, botar esse planejamento em prática para a formação do time e disputar bem essas competições de 2015. Jacob Júnior destacou que durante esse período, o importante é ter mídia para a equipe do Piauí São Vibrante. Os jogos da competição da Copa Nordeste são jogos bons e nós temos que atrair torcedores. O Piauí é um dos clubes que está participando e tem que arcar com as despesas, tanto sua como dos adversários. E para isso nós precisamos do apoio do torcedor piauiense, não só do torcedor do Enxuga Rato, mas do torcedor piauiense que gosta de futebol e gosta de ver bom espetáculo. Sobre o elenco, o presidente Rubranil garantiu que o time já tem uma base para disputar a Copa do Nordeste. Nossos jogadores piauiense têm condições de participar de qualquer competição. Nós temos vários jogadores piauiense que já vêm disputando o campeonato de 2012, 2013, 2014, que fazem parte do elenco do Piauí. E jogadores da nossa base, jogadores que estão cada ano pegando mais experiência, que já têm condição. Mostraram isso em competições de fora, de categoria de base, no campeonato estadual. Acredito eu que agora focado mais em uma competição de fora, onde todo mundo quer mostrar, não só o clube, mas o atleta também, nós temos condições de, com esses atletas locais, com algumas peças dentro da carência, da necessidade de fora, a gente vai fazer um bom time. Paulo Ricardo Moroni, a diretora do Barça, já chegou a anunciar o treinador para 2015. Como é que fica o Piauí? Olha, é o seguinte, para tudo a gente tem uma segunda opção. A gente não fica preso, amarrado a um só momento. A gente tem sempre uma segunda via. A gente analisa todas as questões, a gente não sai já falando e comentando alguma coisa. A gente espera, conversa. Primeiro tudo, a gente senta, não adianta estar com o telefone ligado e conversando por telefone. A gente conversa na frente, olho a olho. Se não der certo, vamos para a segunda opção. Olha, está aí, o Jacobi Júnior, presidente do Piauí, falando do Enxuga Rato para a Copa do Nordeste. E sobre o técnico Paulo Ricardo Moroni, eu conversei com o presidente do Barras, o Laércio, uma da comabração, o Laércio e todos lá na cidade de Barras, ele disse, olha, Círio, no programa domingo, pode dizer, Moroni já é técnico do Barras. E como disse o próprio Jacobi Júnior, que não vai fazer leilão com nenhum tipo de treinador. Ele também confirmou, Círio. Eu também divulguei no veículo, né, que nós estamos fazendo um trabalho lá. Na Rádio Difusora. De 11 a meio-dia, ele falou que poderia falar, né, e vai marcar a apresentação do Barras após o Conselho Arbitral, né, que vai acontecer dia 28. Mas pelo andar, pelo que se nota aí, todo mundo vai começar a trabalhar em dezembro mesmo. E o Moroni volta a Barras depois de já ter passado por duas oportunidades lá, né. É, eu conversei, Gilmar, com o Paulo Moroni através do WhatsApp essa semana. Claro. E eu fiz a seguinte pergunta. Professor, o senhor está deixando uma vitrine. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste para começar do zero, praticamente, com a equipe do Barras. Ele disse, não, nós estamos estudando, mas ele já é técnico do Barras. Isso aí é inegável. Ele já trabalhou lá, não é a primeira vez, né. Lá em Barras, Barras que completa, agora em novembro, 10 anos, né, o Barras de 2004. É um time mais jovem do futebol profissional. E que já fez a sua história, né. É. Rápido, mas fez a sua história. É, uma campanha muito boa em 2007, chegando, quase ia para a Série B em 2007, participou de duas Copas do Brasil. É um time jovem, mas já tem a história do Futebol do Piauí. Um time já tradicional, apesar da pouca idade, o Barras. É, e o Leão do Maratuan deve estar de volta ao futebol do Piauí, em relação ao Campeonato Piauense, já no próximo ano. Olha, se a equipe do Piauí está se preparando para a Copa do Nordeste, lá no Tubarão, lá no Litoral, o Parnaíba se prepara para pagar a conta de luz. Até a luz foi cortada do time do Parnaíba, que tem história no futebol piauense. É triste, mas é a verdade. Mais uma vez vem à tona a crise financeira vivida pelo Parnaíba Esporte Clube. O centenário time do Litoral está sob ameaça de ficar de fora do Campeonato Piauiense de 2015. Praticamente é descartada a possibilidade do Parnaíba participar do Campeonato Piauiense de 2015, porque não tem outra alternativa, né. Recentemente, o Tubarão deixou de concorrer a um edital de incentivo ao esporte, por considerar baixo o valor ofertado. Eu achei por bem com a diretoria não participar do edital, porque o edital disse que é 50 mil reais no máximo, né, e não é mensal, é anual. Então nós não íamos colocar um projeto com 50 mil reais, quando não dá para pagar metade de uma folha do clube. E a gente teria a responsabilidade de botar no campeonato, e aí como é que ia fazer para pagar? Porque esse ano nós não recebemos, né, já estamos devendo. E receber 50 mil ainda para o próximo ano, então eu acho que não é justo. Para a direção, a situação difícil se deve à falta de apoio. Todo o dinheiro da sede e do bingo é para pagar o empréstimo da caixa. Então nós não temos nenhuma receita para pagar, por exemplo, a energia e a água. Então a tendência é realmente atrasar e cortar, porque não se tem receita para pagar. Devido ao atraso de uma série de contas, o Parnaíba já recebeu o aviso de corte da energia elétrica aqui da sede do clube. A última esperança do azulino do litoral está na possibilidade de receber um patrocínio de um banco federal para o próximo ano. E essa é ainda a última esperança do Parnaíba. Se a gente não conseguir fechar com nenhum dos dois bancos e nós teremos já uma resposta agora até o dia 10 de novembro, aí é descartar a possibilidade de participar do Campeonato Piauiense, porque não se tem de onde buscar recursos. Olha, está aí a matéria do Daniel Saturnino, conversando com o presidente Batista Filho. Uma situação, professor, o senhor que morou em frente ao estádio, quase que é um torcedor do Parnaíba. É de se lamentar. É, porque a gente vê o torcedor, a gente pode ver dentro do Parnaibano aquilo que realmente a gente chama de fã, que é o fanático. Fanático pelo clube. Eles realmente vão, acompanham, eles fazem carreata para poder ir às outras cidades acompanhar o clube. E assim, você deixar de valorizar aquilo que tem de mais importante dentro do esporte da cidade é complicado. A pessoa deixar faltar luz. Por falta de grana. Por falta, é. Por problemas financeiros é complicado. E o ruim é que você sabe que tem para receber e não recebe. Porque eu conversei com ele, com o presidente Batista Filho, aqui em Teresina, quando aconteceu o simpósio, ele disse, não, eu tenho dinheiro para receber, só que não estou recebendo. O Parnaibano tinha um repasse de 500 mil reais, o repasse caiu para 50 mil. Sim, um repasse de quem? Da prefeitura. E agora a grana não está aparecendo. É um negócio bem complicado, bem sério. Vamos torcer, para que aquela esperança que ele finalizou aí na matéria possa se acender com esse banco, que quer patrocinar a marca Parnaíba. Na verdade, não tem como você fazer esporte sem dinheiro. Esporte é caro e realmente sem dinheiro não existe esporte, entendeu? Não existe o desenvolvimento da modalidade. Eu mesmo dei aula quatro anos de graça lá em Parnaíba, tive uma faixa de quase 400 alunos. Hoje, Parnaíba é uma grande potência regional do jiu-jitsu. O grande abraço vai para o mestre Lendo Maia, o faixa coral, que foi chefe da capitania dos portos, veio do Rio de Janeiro e veio só engrandecer a nossa modalidade aqui dentro do Piauí. Faz um trabalho para mais de 500 crianças carentes dentro da cidade de Parnaíba, dá aula de graça, voluntariamente, salvou com certeza muitas crianças lá das drogas e da marginalidade. Olha, e ainda falando de futebol, o futebol do Piauí Sônia em um dia chegar a uma terceira divisão, uma segunda e, claro, a elite do futebol brasileiro. Sergipe já subiu, já está na terceira divisão. O futebol do Piauí vive de esperanças em subir de divisão, mas todo ano a história é a mesma. Sempre paramos na primeira fase. Hoje, os estados do Maranhão e Ceará estão em várias divisões do futebol brasileiro, como é o caso do Fortaleza, o Ceará e o Icasa. E do lado do Maranhão, o Sampaio Correia, que brilha na segunda divisão. Outros vizinhos que brilham são dos estados do Pernambuco e Bahia. Clubes como Vitória, Bahia, Santa Cruz, Náutico e Esporte Clube Recife, sempre desfilo na elite do futebol brasileiro. Agora foi a vez do Confiança do Futebol Sergipano ter o acesso para a terceira divisão. E para o futebol piauiense, ficou a esperança de um dia ter o acesso a uma outra divisão. Até isso acontecer, a história será a mesma. E no próximo ano, o futebol do Piauí irá conseguir o tão sonhado acesso. Olha, vamos torcer que o futebol do Piauí saia dessa incômoda lanterna. É o estômago lanterna, né, Gilmar? Hoje, Sergipe era o último que estava conosco, né, na região do Nordeste. Novos estados do Nordeste, o Piauí, é lamentável isso, eu fico muito triste. Eu que acompanho de perto do Piauí há muito tempo e gosto demais, né, do nosso futebol. O último, só não tinha Sergipe e o Piauí. E no domingo, o time do Confiança, né, acabou indo para a Série C para 2015, né, e nós estamos ainda na quarta divisão, Silvio. Numa quarta divisão, e com um detalhe, nós não temos uma equipe numa quarta divisão. Não, não, porque... Porque tem que ganhar. Só vai para a quarta divisão quem ganhar o estadual. E só vamos ter dois clubes nessa divisão de futebol brasileiro, por exemplo, se o Rio tivesse acendido para a Série C, logicamente aí ia abrir uma vaga para a D. Como aconteceu agora em Sergipe. É claro. 2015, Sergipe tem uma equipe na terceira divisão, o Confiança. Isso. O Confiança hoje é uma equipe da terceira divisão. Ele já é da terceira. Ele é da terceira. E o campeão do estado lá... Passa para a quarta divisão. E aí Sergipe passa a ter dois clubes, um na C e um na D da CBF. Beleza, deixa eu só dar os parabéns aqui. A edição da imagem que você conferiu agora desse material aí foi do Paulo Silva, que é torcedor do Flamengo, viu? Caprichou aí na matéria explicando quem está se dando bem na segunda, terceira, até mesmo na pré-divisão em relação ao Nordeste. Futebol nordestino dentro de um campeonato brasileiro. Você conversando aqui em off, durante a matéria que estava rodando, você disse que tem que ter um planejamento. Começando em uma verdadeira cultura, melhor dizendo. Na verdade, eu vejo da seguinte maneira. Como eu já trabalho esporte há quase 18 anos e a gente é amigo de quase todas as outras pessoas que também trabalham em outras modalidades esportivas, a gente vê a maior dificuldade deles é a questão financeira mesmo. vontade tem, competência tem e só não tem a oportunidade. Como eu falei, ninguém consegue fazer nada sem dinheiro. Então, para você conseguir hoje criar uma cultura dentro do Estado, uma cultura de valorizar o que você tem de melhor, teria que ser feito um trabalho dentro das escolas, das escolas com os bairros, dos bairros com os municípios e intermunicipal para se chegar no estadual. Porque a gente tem que levar essas pessoas a gostarem do que eles têm dentro de casa e não só do que eles veem através da televisão, da vida internacional, de SPN, de Sky, dessas coisas. Então, é como eu falei, você hoje pergunta para a pessoa quais são os times do Piauí. A pessoa não sabe dizer direito, fala o River, mas você pergunta quais são os jogadores do River. A pessoa não tem uma identidade, não tem aquele... Justamente isso que você falou, não tem um ídolo, não tem a referência dentro dessa modalidade esportiva. Isso é muito ruim, porque o esporte ele traz um bem muito grande dentro do âmbito social. Dentro daquele negócio que eu falei, da objetividade da criança, ela ter realmente uma meta, como aquele rapaz do Grêmio está fazendo, muito bonito da criança dizer, olha, eu quero estar jogando no Grêmio, eu quero vestir a camisa do Grêmio, então ele vai acordar cedo, ele vai treinar, ele não vai se meter com o que é errado, porque ele tem um objetivo dentro da vida dele. Aliado a isso, muito bacana ele dizer também, sempre prestando atenção nas situações, mas da educação, do colégio, das notas, entendeu? Por se preocupando também, paralelamente com o estudo. Olha, a seleção brasileira vai jogar dois amistosos, na Turquia e na Áustria. Nós temos um piauiense vestindo a camisa da seleção brasileira, que é o Rômulo, é de Picos, e nós temos o chefe da delegação da seleção brasileira, que também é piauiense, o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira. Gilmar Silva, pela matéria que você assistiu, o que é que realmente está faltando, Gilmar? Este ano com o River, nós batemos na trave ou nem chegamos perto da trave? Não passamos para outra fase, né? Se o River tivesse passado de fase, teria mais dois jogos, né, para ir para a Série C no próximo ano. A gente volta até que o River não tinha um time ruim, mas repito, né, você que fez todos os jogos do River em Teresina e fora dele, fora da capital, o River pecou nos jogos em Teresina. Eu nem digo um empate contra o Interporto lá, lá em Porto Nacional, não. Foram jogos que o River empatou na capital do Piauí. Mesmo perdendo os quatro pontos, que a CJD acabou retirando do River, na questão do jogador Jorge Maico, né, de regular, o River teria classificado. Ele empatou aqui com o Remo em 1x1, né, naquele gol do Eduardo já no final. Nós tomamos o gol no finalzinho e o Eduardo empatou. E o 0x0 aqui contra o Motoclube. Perdeu os dentro de casa. E contra o Moto lá, o River tomou o gol também no finalzinho. Estava vencendo e acabou vencendo. E o Moto, que tinha um time até inferior, tanto tecnicamente como até mais barato também, conseguiu passar de fase, mas foi eliminado pelo Tom Benz. Mas o River não tinha um time pior do que os times que ele acabou atuando, né? Nem do que Remo, nem do que Moto, Interporto. Mas vamos esperar aí para 2015 agora, porque não dá mais para falar em Série D agora, né? De fase, né? Temos que passar no próximo ano aí, para quem sabe em 2016 estar na Série C. É verdade. Vamos falar de Copa de Nordeste, lembrando que quarta-feira, 5 horas da tarde, Auditório da Federação vai ter o primeiro arbitral para a temporada de 2015. Professor, chegamos aqui ao final. Agradeço a sua participação especialíssima aqui dentro do Esporte 10. E espero contar com o senhor mais vezes aqui em nossos estúdios. Também agradeço muito o espaço. Queria deixar aqui para a população que hoje todos os professores que fazem parte de uma banca excepcional de professores de artes marciais, que o jiu-jitsu hoje é um ícone, o Piauí é um ícone dentro das artes marciais, tanto no jiu-jitsu como no judô, como no karatê, no kung fu em si. Queria agradecer todos os professores do interior, o professor Heleno Maia, o Aelto, o Aldemir Pedro II, os meninos de Piripiri também fazem um trabalho muito bonito, o João lá em Picos, lá em Bom Jesus, o Augusto, em Canto do Buriti, o professor Alisson, em Floriano nós temos o Nilo, que inclusive é meu sócio na minha equipe, nós temos o professor Ilson, nós temos o Davi Oca, então nós temos todos os professores que fazem milagre no esporte piauiense, para a gente conseguir hoje ser o quarto melhor estado do Brasil no jiu-jitsu e também nas outras modalidades esportivas de luta, que realmente é uma dificuldade muito grande, agradecer aqui também o espaço que você deu, a Deus e também o meu patrocinador, que é a Credshop, que nós queremos... Beleza, está certo. Estamos 18 anos aí com eles aí. Beleza, Gilmar, obrigadão Gilmar, um abraço para alguém? Abraço a todos da região sudeste da capital, zona leste também, todos que estão todos os domingos no Esporte 10, Cid. Beleza então, eu agradeço a todos, o Esporte 10 fica por aqui, lembrando que hoje é dia de eleição, é rápido o voto, mas o erro pode durar 4 anos. Um abraço e até o próximo domingo.